Deixa a Maria, vai! Deixa a Maria! Deixa a Maria, solta com a gente, vem! Ainda não me sabe de bebê Ainda não me sabe de bebê Confesso que ela me chamava O meu apelido vale, não é mais do que você tem Ainda não me sabe de bebê Ainda não me sabe de bebê Ainda não me sabe de bebê É difícil pra quem ama É mais difícil de bebê Pós-solada, pós-solada, vamos lá de amor, gente!